Oi, pessoal. Hoje quero trabalhar com vocês, dentro ainda do assunto de adsorção, a isoterma de adsorção de Freundlich. Então, do que se trata? Bom, pessoal, o ponto é o seguinte, já vimos como é que é o processo de adsorção. Então, muitas vezes tem uma substância que é um soluto de uma solução ou é um gás e esse gás pode vir a adsorver as suas partículas na superfície de um adsorvente, como o carvão ativo. E se tu deixar bastante tempo essa solução, esse gás em contato com o adsorvente, lá pelas tantas atinge-se uma condição de equilíbrio. O que eu quero dizer como uma condição de equilíbrio? Eu quero dizer que o processo de adsorção das moléculas do meio acaba ocorrendo com a mesma velocidade com que moléculas da superfície dissolvem e retornam ao meio. Então, o equilíbrio é atingido em algum momento, certo? E é isso que um modelo matemático chamado isoterma de adsorção se propõe a descrever. Então, o que seria uma isoterma? Bom, é um modelo, uma equação matemática, que vai te descrever a quantidade do material que está no meio em comparação, em relação com a quantidade que está adsorvido, certo? Isso na condição de equilíbrio. No caso Freundlich, ele desenvolveu um modelo que se presta a descrever a adsorção do tipo monocamada, certo? Não é para multicamada, é apenas quando é uma camada de adsorvato, que pode ser, tanto faz, um gás ou um soluto que se está adsorvendo. Esse modelo matemático, ele vai ter, então, alguns parâmetros e vai funcionar mais ou menos numa lógica, que nem uma equação do gás ideal. Tu sabe que com a equação do gás ideal, se tu tiver alguns dados, tu pode deduzir aquele outro que tu ainda não conhece. Então, aqui vai ser mais ou menos essa a nossa lógica, certo? Vamos equacionar como é que é essa condição de equilíbrio que a gente estava falando. O equilíbrio, vamos dizer que uma molécula, o teu adsorvato aí que tu está estudando é o ácido acético, certo? Então, tem uma solução, por exemplo, de vinagre e você tem um adsorvente, por exemplo, carvão. Então, o ácido acético, vou simbolizar pela letra A, moléculas dele vão, eventualmente, interagir e se unir aos sítios de adsorção, se ligar aos sítios. Então, esse processo de adsorção vai produzir o ácido acético adsorvido, que a gente chama o adsorvato. Porém, essa molécula de ácido acético adsorvido, ela pode vir a se desprender. Por quê? Então, eu boto aqui uma flecha no sentido inverso, na equação química. Então, eu tenho um processo que a gente diz que ele é reversível, né? A flecha dupla diz que ele é reversível. Quando o equilíbrio for atingido, a concentração de ácido acético na solução vai se tornar um valor constante e também a quantidade de material adsorvido, porque os dois processos vão estar indo na mesma velocidade. Então, a gente faz uma flecha dupla, no estilo arpão, assim. Então, essa flecha dupla em arpão quer dizer que é um equilíbrio que está acontecendo. Então, Freundlich, ao estudar vários casos, ele percebe que a quantidade de material adsorvido, a quantidade de adsorvato, seria, por exemplo, x dividido por m, a quantidade de adsorvato sobre uma certa massa, m, de adsorvente, ela está relacionada com a concentração que fica no meio daquela substância que está sujeita à adsorção. Isso no equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma concentração bastante alta de ácido acético no meio, eu também vou ter lá no equilíbrio uma quantidade alta de material adsorvido, certo? Uma concentração, um adsorvente mais carregado no final das contas. Por outro lado, se eu estiver lidando com uma concentração mais baixa de ácido acético no meio, então, eu também vou ter, no fim das contas, um adsorvente um pouco menos carregado, certo? Um pouco, com uma menor quantidade de adsorvato. Então, a relação matemática que descreve a quantidade de adsorvato por unidade de massa, normalmente é por unidade de massa do teu adsorvente, essa quantidade de adsorvato em relação, em função da concentração da substância de interesse no meio, ou talvez a pressão, se for um gás, a pressão parcial daquela substância numa fase gasosa, essa curva, essa função matemática que relaciona as duas variáveis, em uma dada temperatura, é chamada isoterma de adsorção. Então, a curva aqui representa um modelo matemático que melhor se ajusta a esses dados, dados que foram colhidos no experimento. E, enfim, Freundlich constrói este equacionamento matemático aqui, que a quantidade de adsorvato em equilíbrio com o material em solução, ele vai ser dado por uma constante vezes a concentração, que tem em equilíbrio, elevado numa potência a N. Ou ainda, se for um gás, pressão parcial dele, elevado numa potência a N. Qual é o valor de N? Olha aqui, volto aqui na curva, e dá uma olhada se a quantidade de adsorvato aqui, ela parece proporcional a uma concentração elevada na quanto. Olha bem para essa curva, ela parece uma curva conhecida para ti? Talvez ela seja, né, uma raiz quadrada, talvez seja uma raiz cúbica, que tem uma carinha mais ou menos assim. Então, eu poderia dizer, né, talvez Q é proporcional a C na 1 meio, ou ainda Q talvez seja proporcional a C na 1 terço, raiz cúbica, e assim por diante. Então, nós podemos generalizar isso, né, e vai ser C elevado a um número, N, provavelmente vai estar entre 0 e 1, certo? E geralmente, geralmente é entre 0 e 1. Então, muitas vezes, né, você vai ter N igual a 0,5, N igual a 0,3, N igual a 0,7, alguma coisa assim. Alguns livros, tá, alguns autores, eles escrevem a isoterma, a fórmula dela, assim. K vezes a concentração elevada na 1 sobre N. Então, eles estão, né, já usando aqui uma notação do tipo raiz de, raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, onde estão o N, para eles tem uma definição que é o inverso dessa que eu estou adotando aqui, certo? Mas, no fim, a maneira de usar acaba sendo a mesma. Gente, vamos utilizar a isoterma de Freundlich para estudar um exemplo. Para a gente começar a ver o que a gente pode fazer com ela. Então, imagina que eu tenho um ácido acético, certo? Uma solução de ácido acético e eu vou adicionar uma pequena quantidade de carvão ativado dentro dela. E por que que eu falo uma pequena quantidade? Porque eu quero, imagina, né, que eu tenho essa solução aí, o ácido acético está ali dentro e eu vou colocar aqui um pouquinho só de carvão ativado e com isso uma grande parte das moléculas de ácido acético tende a ocupar os sítios de absorção nesse carvão ativo. Mas eu quero facilitar aqui os cálculos nesse primeiro exemplo, tá? Então, eu gostaria de uma situação em que a concentração no equilíbrio seja mais ou menos igual à concentração inicial. Então, é claro que a concentração inicial tem esse valor aqui 0,512 mol por litro e uma parte vai acabar sendo removida no momento que eu adicionar o carvão e deixar ele entrar em equilíbrio, certo? Então, a concentração de equilíbrio acaba sendo um pouquinho menor porque uma parte do ácido acético sai da solução e vai para a superfície do carvão. Mas como eu estou colocando bem pouquinho o carvão, vamos dizer que dá para supor que a concentração em equilíbrio e a concentração inicial sejam as mesmas. Então, eu posso aplicar diretamente a isoterma de Freundlich e calcular o quão carregado esse carvão está de ácido acético. Então, vamos usar aqui essa isoterma de Freundlich então temos uma constante vezes a concentração elevada a um terço ou seja, o absorvato a quantidade de absorvato vai ser proporcional à raiz cúbica da concentração nesse caso aqui. Certo? Os dados que Freundlich usou no trabalho original dele ele anotou x sobre m onde x era a quantidade de ácido acético em milimol e a massa era a massa de absorvente em gramas. Está bem? Então, a constante da isoterma a constante k da isoterma tem o valor de 13,5 milimol por grama vezes molar na menos um terço. Então, é só utilizar essa constante e efetuar o cálculo. Então, vamos lá? A concentração que tu tem no início é a concentração de equilíbrio então, efetuando o cálculo de repente pausa o vídeo e tenta fazer tu aí. Fez? Vamos fazer então aqui e ver a resposta. Eu escrevo que q é igual à constante k vezes a concentração elevada na um terço. Portanto, q igual a 13,5 milimol por grama molar na menos um terço vezes 0,512 molar elevado na um terço. Então, tu percebe que vai cancelar a unidade molar na menos um terço com esse molar daqui assim que ele for elevado na um terço. Então, resultado q igual vamos fazer aqui calculador em mãos 3,5 vezes o ponto 0,512 elevado na um terço. 2,8 milimol por grama também encontrou isso? Espero que tenha encontrado. Então, essa é a quantidade que fica absorvida por grama de absorvente. Certo? Então, essa é a razão x sobre m no caso. se eu quisesse não saber em milimols se eu quisesse saber em termos de massa não tinha problema só lembrar que ácido acético é CH3 COOH então lembrando os valores da tabela periódica você rapidamente percebe que a massa molar é 60 gramas por mol então esses 2,8 milimols você converte em massa se você quiser daí daria para fazer a quantidade em um certo número de gramas por gramas certo? grama de absorvato por grama de absorvente. Tranquilo? então tá gente sempre então não pode esquecer que a isoterma descreve as grandezas em equilíbrio e aqui eu pude dizer que a concentração no equilíbrio que é o que eu uso na isoterma era igual a concentração inicial só porque eu usei bem 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 pouquinho do nosso carvão ativo se eu tivesse usado uma boa quantidade de carvão ativo eu já não poderia dizer que a concentração inicial era igual a concentração do equilíbrio tá legal? bom seguindo vou interpretar os valores da constante K olha só o que que acontece se o valor da concentração C ou da pressão P que aparece na isoterma de Freud se ela for numericamente igual a 1 numericamente igual a 1 seja as unidades que tu estiver usando digamos que nessas unidades vale 1 o que que acontece matematicamente percebe que 1 elevado na N vai dar 1 então eu posso eliminar essa parte aqui numericamente o valor de K ele vai aparecer igual ao valor de Q então isso significa que se o valor de K é grande vai absorver bastante o material se o valor de K é pequeno vai absorver pouco material né então essa é uma interpretação importante do valor de K então se eu tenho um valor de K maior ou menor isso quer dizer que ele vai ser um absorvente mais efetivo ou menos efetivo a uma dada concentração e o valor N o que que o valor N nos revela gente acho que vamos olhar em um gráfico isso tenho aqui no desmos.com um site bem interessante que eu estou aqui colocando em gráfico a função Y igual a K vezes X elevado a N e eu vou variar os valores de K e os valores de N aqui eu tenho apenas uma reta um N igual a 1 então Y igual a K vezes X o que que acontece se eu fizer uma raiz quadrada e N igual a 0,5 você percebe que tem essa forma aqui na tua função se eu vou baixando ainda mais o valor de N você percebe que ela vai mudando o formato o que ela vai fazer ela vai ficar mais íngreme aqui no início e mais deitada no final em compensação se eu botar N grande ela é menos íngreme no início e ela demora mais a ficar deitada a tendência é que ela não vai ficar tão deitada rapidamente certo se eu usar N acima de 1 então eu tenho um formato diferente né o formato parece nesse caso parece meio que uma parábola e enfim o formato da minha curva vai ser dado pelo valor de N né ela dobra mais violentamente ou ela dobra mais suavemente conforme o valor de N e o valor de K o que o valor de K vai fazer bom o valor de K ele basicamente ele me diz o quanto está absorvido quando a concentração no meio vale 1 certo quando o meu X vale 1 então tu percebe que o ponto aqui 1 e 1 ele pertence a isoterma né e se eu mudar o K simplesmente ele vai passar mais alto ou mais baixo certo então um absorvente mais mais poderoso ele vai ter um K maior um fraco absorvente ele vai ter um K menor tranquilo então tá retornando mais um exercício um pouquinho mais complexo dessa vez é o seguinte eu tenho aqui uma quantidade de um gás H2S sulfeto de hidrogênio ele é um gás muito tóxico e muito fedoreno também e a gente gostaria de adicionar carvão ativo ou sei lá qualquer absorvente vamos dizer um absorvente qualquer capaz de capturar esse H2S por absorção e claro que eu nunca vou conseguir capturar todo então digamos que eu quero capturar 95% dele certo ele está num recipiente de volume 50 litros a temperatura é 300 Kelvin e a pressão parcial do H2S é 100 milímetros de mercúrio no início e eu quero adicionar o absorvente e ao adicionar esse absorvente eu chego numa condição de equilíbrio certo demora um certo tempo mas eu chego nessa condição de equilíbrio onde quase todo o H2S ele está preso no absorvente no carvão ativo ou o absorvente que for e sobrou 5% só de H2S livre então a pressão parcial do H2S é 5 milímetros de mercúrio no momento aí em que o equilíbrio está já consolidado então eu preciso saber o que eu o que eu quero descobrir é quanto o absorvente colocar que massa de absorvente eu preciso introduzir no recipiente para conseguir esse resultado então antes de sair calculando a isoterma de Freundlich a gente precisa pelo menos caracterizar o nosso sistema enfim como é que a gente vai determinar os parâmetros todos a isoterma de Freundlich que o sistema trabalha que os dados denunciados nos trazem são essas aqui então eu vou te perguntar que estilo de valor de Q é esse olha bem para a constante K e tu vai perceber o que é esse valor de Q pois é o valor de Q é um volume dividido por uma massa percebe porque a unidade litro por quilograma está aparecendo aqui no valor de K o milímetro elevado na menos 0,35 ele simplesmente serve para cancelar a pressão elevado na 0,35 que vai aparecer na isoterma então então tá eu preciso desse volume sobre a massa esse volume no caso é em condições padronizadas CNTP então é uma maneira de você falar a quantidade de absorvato é o volume que ele ocuparia se estivesse como gás na CNTP então é isso que a gente vai fazer vamos voltar aqui e calcular o que for necessário quer fazer a tua tentativa tá bom vamos lá então fazendo os cálculos primeira coisa quanto tu tem de H2S vai usar gás ideal modelo do gás ideal e tu vai encontrar 0,27 27 27 quanto deixa eu fazer aqui eu esqueci os últimos dois dígitos vou fazer de novo 100 dividido por 760 eu tenho a pressão de 0,1316 TN agora botando no PV igual a NRT eu isolo o N 0,2673 encontrou isso tu também se não encontrou dá uma olhadinha você tem que usar R 0,08205 por exemplo e lembrar que um ATM é 760 milímetros de mercúrio faz isso aí e tu vai encontrar bom qual é o volume desse gás nas condições normais de temperatura e pressão vou multiplicar por 22,4 litros certo então a quantidade que eu calculei em mols vezes 22,4 litros por mol arredondando 6 litros 5,99 mas ok 6 desses 6 litros que eu tenho inicialmente quanto vai virar adsorvato e quanto vai virar ou vai permanecer como gás no recipiente 5,7 litros vai virar adsorvato concorda e 0,3 litros vai permanecer como gás por que eu sei isso porque 95% do meu gás adsorveu e 5% permaneceu era a condição inicial então tá então com isso eu posso dizer que o meu volume adsorvido ou adsorvato é um volume de 5,7 litros então o volume que tá preso aqui medidos na CNTP e o quociente Q ele é o volume dividido pela massa do meu adsorvente ou seja ele é 5,7 litros pela massa que for do meu adsorvente que eu não sei ainda qual é tranquilo o que eu devo fazer agora eu vou jogar isso no friendly vamos lá então o quociente Q que é igual a V sobre M ele é igual a K vezes a pressão na 0,35 então o volume de adsorvato em equilíbrio 5,7 dividido por M é igual a K que é 27 tem as unidades aqui vamos botar as unidades litro litro por quilograma vezes a pressão 5 milímetros de mercúrio na 0,35 então vamos lá cancela as unidades que dá para cancelar dá para cancelar litro com litro e o milímetro na menos 0,35 com esse milímetro que vai ficar na 0,35 então efetua e isola M você pode efetuar isso aí e vai encontrar a massa em quilogramas vai ser isolando 5,7 dividido por 27 vezes 5 na 0,35 concorda? isso vai estar em quilograma então amassa faz aí e confirma comigo 5,7 dividido por 27 dividido por 5 elevado a 0,35 0,120 quilogramas então 0,120 quilogramas ou 120 gramas então está aí descobrimos a massa de absorvente que a pessoa precisa colocar 120 gramas fechou? então colocando 120 gramas do absorvente você vai conseguir capturar 95% do H2S do recipiente você percebe que são vários passos normalmente na resolução desses exercícios você não pode confundir a situação de equilíbrio com a situação inicial então a isoterma se aplica aos dados do equilíbrio então como são vários passos normalmente são várias grandezas que você tem que calcular no meio do caminho a estratégia que eu sugiro é aquela estratégia que nem resolver palavras cruzadas ou montar um quebra-cabeças você vai calculando tudo que você consegue calcular que está mais fácil naquele momento e lá pelas tantas você consegue finalizar o problema certo então então tá mais um exercício agora a gente vai trabalhar com um absorvente e esse absorvente ele está usado ele foi já aplicado em alguma alguma absorção e eu quero remover o absorvato dele certo eu quero fazer algum tipo de lavagem para remover para dessorver a maior parte do material absorvido então vamos imaginar que é um corante azul por exemplo azul de metileno muito usado ali nos testes com absorventes então eu tenho aqui uma massa de 100 gramas de absorvente e contém inicialmente 10 gramas de azul de metileno ali dentro quanta água eu tenho que colocar em cima dele e deixar em repouso para que 90% do corante saia seja removido certo essa é a questão então a gente vai colocar água e ao colocar essa água uma parte do azul de metileno vai acabar sendo removido e vai para a solução e eu quero remover 90% dele isoterma de adsorção é essa aqui certo a concentração C maiúsculo é a concentração comum em gramas por litro tá bom a constante K ela vai trabalhar com gramas por quilograma e o gramas por litro na menos um meio porque assim o resultado vai dar em gramas por quilograma e o gramas por litro na menos um meio vai cancelar o gramas por litro na um meio da concentração comum elevado na um meio tranquilo então tá vocês percebem que o X sobre M são gramas de adsorvato por uma massa M de adsorvente pausa o vídeo e faz a tua tentativa fez então vamos conferir desenvolvendo aqui eu preciso entender que a isoterma descreve o equilíbrio certo mas o termo dá uma condição de equilíbrio e na condição de equilíbrio vamos dizer que eu tenho X uma certa massa X que é o que resta como adsorvato e ela também tem uma quantidade Y vou chamar de Y gramas do azul de metileno na solução concorda? então isso aqui é importante eu entender como é que é o equilíbrio na condição que se estabelece e aí o enunciado pede que 90% do corante vai ter que dissolver então eu estou falando 90% de 10 gramas é 9 gramas então 9 gramas vai para a solução então vou botar aqui a quantidade na solução 9 gramas e como adsorvato resta 1 grama então X sobre M é o valor de X sobre M vai ser de 1 grama por 100 gramas mas eu quero gramas por quilogramas então é 1 sobre 0,1 quilograma então isso dá 10 grama por quilograma então esse é o valor de Q que eu vou utilizar na minha isoterma e a concentração C a concentração comum C ela é a massa que está na solução massa do corante na solução que eu chamei de Y dividido pelo volume certo? no caso é uma massa de 9 gramas dividido pelo volume V que eu ainda não sei qual é esse volume então você vai efetuar certo? vai equacionar e efetuar bora lá então Froehling nos diz Q igual a K C na 1,5 nesse caso então vamos lá eu vou escrever 10 gramas por quilograma é igual ao valor de K 20 gramas por quilograma vezes o grama por litro menos 1,5 vezes a concentração 9 gramas pelo volume em litros que eu não sei qual é na 1,5 dá pra cancelar algumas unidades? sim já dá pra cancelar esse grama que vai estar na 1,5 com esse grama na menos 1,5 aqui vai ficar o inverso de litro na 1,5 ou na menos 1,5 dá pra cancelar esse zero com esse zero dá pra cancelar esse grama com essa grama ou esse grama esse quilograma com esse quilograma 1 igual 2 vezes 1 sobre litro dá menos 1,5 vezes 1 bom esse 9 que tá aqui 9 quando ele for a 1,5 ele vai dar 3 a certa raiz de 9 é 3 eu vou botar aqui 3 dividido pelo volume na 1,5 então vamos lá isolando esse volume passar ele multiplicando pro outro lado pode ser volume elevado na 1,5 vezes 1 que é ele mesmo então é igual a 2 vezes 3 vezes 1 sobre litro na menos 1,5 isso aqui dá litro na 1,5 2 vezes 3 vezes 6 então vamos limpar isso aqui 6 eleva tudo ao quadrado então o volume é igual a 36 litros tá aí resolvido encontramos o volume que a gente procurava então o sujeito deve adicionar um volume de 36 litros de água tá então esse é o volume que tu deve adicionar pra conseguir que 90% do corante dessorva do teu absorvente como foi muitas etapas de cálculo a sugestão que eu sempre dou é tu fazer uma espécie de prova real confirmando que deu tudo certo então como é que você vai fazer essa prova real você vai fazer o seguinte Q é igual a K C não 1,5 então colocando as unidades ali que são sugeridas o valor de Q é de 1 grama por 0,1 quilograma correto o valor de K era de 20 grama por quilograma vezes grama por litro na menos 1,5 deixa eu ter que arrastar aqui pro lado vezes a concentração que a gente calculou que é de 9 gramas em 36 litros isso não 1,5 então tu tem que efetuar e ver se está dando igual um lado igual ao outro certo então 1 por 0,1 vai dar 10 grama por quilograma e do outro lado da igualdade 21 grama por quilograma vezes a raiz de 9 raiz de 9 é 3 e dividido pela raiz de 36 que é 6 então vezes 3 sobre 6 vezes as unidades então o grama por litro cancela o outro grama por litro porque um está na 1,5 e o outro na menos 1,5 vai ficar grama por quilograma que cancela entre os dois lados isso está certo 3 sextos é 1,5 1,5 de 20 é 10 10 igual a 10 fechou então fizemos uma prova real e realmente parece que está tudo certo pessoal continuando última coisa para o momento é como construir uma isoterma de Freundlich então a gente já trabalhou alguns exemplos em que os valores de K e os valores de N estavam prontos alguém nos deu eles assim em alguma fonte da literatura mas eles de onde vem esses valores certo primeiro eu posso como é que eu como é que eu chego nesses valores primeira coisa esses valores de K e de N eles são valores específicos para cada absorvente para cada absorvato para cada temperatura e podem variar dependendo do solvente que você está trabalhando depende das condições então é muito importante colher a partir de bons dados experimentais os valores adequados de K e de N muitas vezes é tu que vai ter que fazer o experimento porque o teu absorvente ele vai ter sido preparado por ti em condições com certos materiais em certas condições e tu não tem exatamente aquilo na literatura então ok como é que você chega no valor de K e como é que você chega no valor de N então a gente vai fazer isso com um exemplo certo vamos considerar a absorção de um gás metano e a gente vai colher dados experimentais vamos dizer que esses dados foram já obtidos e daí como é que eu ajusto a isoterma aos meus dados esse exemplo aqui metano em cima de carvão a 0 graus Celsius a pressão que fica em equilíbrio em cada experimento está aqui 100, 200, 300 e 400 milímetros de mercúrio respectivamente em cada ensaio e o quociente Q em centímetros cúbicos de metano na CNTP por grama de absorvente são esses valores aqui então a gente até pode jogar esses dados num gráfico e a gente vai ter o valor de Q em função da pressão eu vou ter uns pontos talvez vão estar meio que distribuídos assim mais ou menos com essa cara parece meio aquele estilo de uma raiz quadrada uma raiz cúbica ou algo desse tipo será que o Freundlich vai servir? pois é como é que você vai identificar se ele é aplicável e caso seja aplicável qual é o valor de K qual é o valor de N então você vai fazer o seguinte eu vou te ensinar a linearização da isoterma de Freundlich isso é a gente vai fazer uma transformação nela em que vai ter no eixo Y e no eixo X grandezas novas e os pontos deverão dar uma reta se estiverem obedecendo o Freundlich certo? então o que eu coloco no eixo X e o que eu coloco no eixo Y já vamos ver a gente começa com a nossa dedução escrevendo a isoterma nesse caso que é igual a K vezes P elevado a N e eu te peço aplica logaritmo natural nesses termos aplicou? e o que que tu encontra? pois é tu vai encontrar vamos marcar já em cores as variáveis tá? vamos fazer aqui em verdinho o que que é variável Q e P elevado a N certo? então Q igual a K vezes P elevado a N quando eu aplicar logaritmo é claro que eu vou ficar com logaritmo de Q é igual ao logaritmo de todo né a expressão K vezes P na N que a gente desmembra logaritmo de K mais o logaritmo de P elevado na N seria 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 isso aqui o que tu teria que calcular mas P elevado a N eu posso simplesmente escrever o N na frente do logaritmo certo? então vou ficar vou botar aqui assim N vezes o logaritmo da pressão então tá aí eu te pergunto tu reconhece uma equação da reta aí olha bem como é que é a forma geral de uma equação da reta Y é igual a B mais A vezes X não é assim uma equação da reta? percebe que termo a termo se tu entender que o logaritmo de Q vai ser o conteúdo do eixo Y e o logaritmo de P é o conteúdo do eixo X então o parâmetro N passa a ser a inclinação da reta o A da reta e o logaritmo de K ele vai aparecer como o termo independente dessa reta então é o seguinte pessoal se se os dados traçados nesse formato realmente derem uma reta é porque Freundlich é aplicável então dados experimentados dados experimentais se você colocar LN de Q em função LN de P tá então se der reta friendly é um modelo ok é adequado e é isso que a gente vai fazer a gente vai testar isso e colher os valores de K e de N se for o caso então esses valores aqui do exemplo eu coloco numa planilha aqui então a gente vai ver a absorção do metano em cima do carvão a 0 graus Celsius ele trabalha com o volume de metano medido nas condições normais de temperatura e pressão o volume de metano absorvido a pressão em milímetros de mercúrio a massa de absorvente usada foi sempre 1 grama então a razão Q o quociente Q de absorvado por absorvente vai ser o volume CNTP por massa de absorvente então centímetros cúbicos por grama então está aqui os números certo nos meus dados aqui eu tenho a pressão e aqui o quociente Q o que eu devo colocar no eixo X é o logaritmo da pressão correto então eu vou botar aqui eu vou pedir que ele calcule ln a célula que tem a pressão aqui e vou copiar e colar para as demais células então está aqui os valores do logaritmo natural da pressão o que eu devo incluir no eixo Y o logaritmo natural do quociente Q da quantidade de absorvado por absorvente então nesse caso logaritmo natural de célula que contém o valor de Q fecha parênteses CTRL C CTRL V pronto está aí então esses são os nossos dados e eu já deixei um gráfico preparado aqui na espera então está aqui você pode ver que eles parecem estar em uma linha reta bem direitinho eu até cheguei a fazer anteriormente o coeficiente de correlação e deu muito próximo de 1 então está realmente um bom modelo então eu sei que Freud é aplicável e os valores que eu encontro para a minha equação da reta os coeficientes você percebe ele é 0,567x somado com um termo negativo de menos 0,333 então é como se ele estivesse me dizendo y é igual a menos 0,333 somado com 0,567x então esse é o modelo que eu tenho que colocar como a equação da reta e eu tenho que traduzir isso de volta nos termos de k e de n tranquilo vamos levar isso de volta então lá para a nossa folha e fazer os cálculos então o termo b ele deu menos 0,333 que é o termo independente e esse aqui deu 0,567 tranquilo então vamos interpretar o que é esse 0,567 na verdade eu li o valor de n o que é esse menos 0,333 na verdade é o logaritmo natural de k nas unidades que utilizava ali no problema então vamos escrever isso n de k igual a menos 0,333 e o n igual a 0,567 o n já está pronto como é que eu isolo esse valor de k o que inverte o logaritmo natural é o e na x a exponenciação então e na menos 0,333 faz aí a conta e vamos ver elevado na menos 0,333 0,7 arredondando aqui 717 70 vou deixar com 3 casas tá bom 0,717 isso aqui não está terminado isso aqui tem unidades a serem colocadas que unidades são essas então pensa aí dá uma olhada aqui nos dados do problema e desenvolve que unidades são vamos ver então tá deve relembrar que q tem que ser igual a k vezes a pressão elevado na n nesse caso então o valor de q ele está em centímetros cúbicos por grama p elevado na n ele está em milímetros de mercúrio elevado na n e o n é aquele 0,567 dali então qual é as unidades que tu tem que aplicar para cá centímetro cúbico por grama vezes milímetro de mercúrio na menos n no caso quanto é que é menos n menos 0,567 0,567 então seria essas as tuas unidades então vamos escrever ali centímetro cúbico por grama vezes milímetro de mercúrio na menos 0,567 fechou? então tá dúvida será que a gente fez tudo certo? não tem chance de a gente ter cometido algum erro? claro que tem a chance de a gente ter cometido um erro olha quantas operações tem aí nesse cálculo pode ter errado alguma coisa o que você deveria fazer para se sentir um pouco mais confiante de que está tudo certo? então vai fazer uma prova real então a gente viu que o modelo era um bom modelo na linearização então se eu usar esses valores de K e de N deve dar certo ao reproduzir os valores de Q em cada pressão vamos fazer isso? por exemplo o o valor para 100 milímetros de mercúrio é 9,75 vamos ver se a gente consegue chegar perto disso então vamos lá calculando a pressão de 100 milímetros de mercúrio que é igual a gente sabe que as unidades vão dar certo então eu vou escrever diretamente os números K P elevado na N então eu vou ter que botar assim 0,717 vezes 100 elevado na 0,567 e isso vai estar em centímetros cúbicos por grama fechou? vamos fazer? vamos lá 0,717 vezes 100 elevado 0,57 9,76 9,76 centímetros cúbicos por grama então tá aí percebe que deu muito próximo do 9,75 que era o valor que estava aqui na nossa tabela então funcionou super bem para esse ponto e se tu quiser testar para mais alguns pontos beleza faz isso vai dar tudo certo fechou? então tá foi uma aula comprida vimos bastante coisa sobre o modelo de Freundlich vamos tratar de fazer alguns exercícios depois e se tiver alguma dúvida por favor entre em contato e a gente tenta resolver falou? abraço